Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WRKits e esta é mais uma aula do nosso curso de microcontroladores PIC. Na videoaula da semana passada ensinei conceitos básicos de conversão AD para quem ainda não sabia e se você está vendo esse vídeo e ainda não conferiu o vídeo da semana passada, dê uma conferida que vale a pena pegar esses conceitos iniciais em conversão AD para ter o máximo de aproveitamento. Hoje já faremos um teste prático utilizando o microcontrolador PIC 12F675. Eu tenho aqui um circuito bem simples já montado no ISIS Proteus, o que faremos é utilizar a entrada analógica AN0, lembrando que já fizemos análise do datasheet do 675 e constatamos que ele tem 4 entradas AD, que é o AN0, o AN1, o AN2 e o AN3. Então vamos utilizar o AN0 para o teste de hoje e vamos emular uma variação de tensão nessa entrada de 0 a 5 volts utilizando um potenciômetro linear. O potenciômetro está ligado como divisor de tensão entre o ground e o mais 5 volts. Faremos isso na bancada também em protoboard para comprovar o funcionamento. À medida que formos variando a tensão neste pino, vamos ir acendendo estes LEDs de indicação, D1 a D4. Então, em um determinado nível de tensão teremos o LED D1 aceso, em um próximo nível teremos D1 e D2, depois D3, D2 e D1 e por fim todos no nível máximo. E à medida que formos baixando a tensão, vamos desligando os LEDs do LED D4 até o D1, até que com 0 volts tenhamos todos os LEDs apagados. Então, vamos variar o potenciômetro. Aqui no ISIS vai dar para ver isso também, mas na protoboard fica mais bacana de enxergar isso. E à medida que formos variando, verificamos os LEDs acendendo em sequência, semelhante a uma barra de status. Vai ficar bem interessante e é uma aplicação muito boa para começar a aprender conversão analógica digital com o PIC. E o 675, um microcontrolador de 8 pinos, baratinho, já tem estas 4 entradas AD que são ótimas para aplicarmos em nossos projetos. Aqui eu tenho uma Voltage Pro, apenas para medirmos a tensão do potenciômetro, vamos então para o microC. O microC já está aberto com o projeto vazio, vamos primeiro criar a nossa void main, que é a função principal. Aí está ela. Vamos aproveitar que temos o circuito montado no ISIS e vamos criar defines para ficar mais simples a programação. Define D2, que é o LED 2, GPIO.F2, define D3, GPIO.F3 e define D4, GPIO.F4. Aliás, estamos com o D3 em F4 e o D4 em F5. Voltando para o diagrama, só para comprovar, porque o GPIO não está sendo utilizado, porque o GPIO como pode ser visto aqui mesmo, é o MasterClear e o MasterClear mesmo desabilitado, só pode ser utilizado como entrada, não podendo ser utilizado como uma saída. Por isso, vamos deixar de fora o GPIO, neste caso aqui. Voltando para o microC, vamos aqui em Edit Project e vamos editar os fuses do nosso microcontrolador. Criando um projeto no microC, ele inicia para o 12F675 com estes fuses configurados. Vamos utilizar o oscilador interno do PIC, que já estudamos em outros vídeos. Portanto, aqui em Oscillator, temos que trocar de High Speed para Internal RC No Clock. Selecionem esta opção, Watchdog Timer desligado, Power Up Timer desligado e aí o MasterClear temos que colocar Disabled para desabilitar o MasterClear. Se deixássemos Enabled, poderíamos, na prática, conectar um resistor de pull-up ao pino sem problema nenhum. Mas eu não quero conectar, então vou deixar desabilitado. E o resto das opções deixamos assim e damos um OK. O próximo passo consiste em configurarmos os registradores que viabilizam utilizar o AN0 como uma entrada analógica. Para isso, vamos, é claro, para o datasheet do 675. Já estou com ele aberto aqui. Como já adiantei no vídeo da semana passada, o registrador ANCELL é um deles. Então, CTRL F, digite ANCELL e vamos dando Enter até encontrar a tabela do registrador aqui no datasheet. Aqui está ela. O que vamos fazer é utilizar o AN0. Vejam que o bit menos significativo do ANCELL, que é Analog Select Register, é o AN0. Portanto, pela tabela, para utilizar como entrada analógica, os bits devem ser setados em 1. Se quisermos utilizar o AN1, 2 e 3, vejam que os bits 1, 2 e 3 devem ser setados para 1 também. Mas como estamos utilizando apenas o AN0, vamos setar este bit em específico para 1. E a outra configuração é a de seleção de bits de clock. Vamos deixar todos os bits em 0 para a frequência de oscilação sobre 2. De volta ao micro-C, então, vamos digitar ANCELL e vamos fazer igual a 1. Fazendo igual a 1 é o mesmo que dizer que seu bit menos significativo recebe o valor de 1. É equivalente a escrever em binário 0B, e aí os 8 bits e o menos significativo setar em 1. Poderíamos escrever em binário também sem problema nenhum. Como comentário, ainda podemos dizer que selecionar o AN0 como entrada analógica, de acordo com o datasheet, e o próximo registrador é o ADCON. O ADCON0, que está na página anterior aqui, é o que vai ligar o módulo ADC. Vejam, aqui temos o bit menos significativo, que deverá ser setado para 1. Vejam, o ADON, liga o módulo conversor AD. E aí os outros bits, vejam que temos também esta tabelinha do bit 13 do 2, que para o AN0, temos que selecionar 0 e 0. Portanto, serão todos zerados. 5 e 4 não estão implementados, e o 6 e o 7 vamos deixar em 0 também. Se quiséssemos utilizar o AN1, o bit 2 teria que ser setado para 1 e o 3 para 0, e assim por diante. Com isso, o ADCON0 aqui no micro-C deve ser igual a 1 também. Seleciona a entrada AN0, e aí o registrador CM-CON, para desligar os módulos comparadores, que o 675 também contém módulos comparadores. E aí o TRIS-IO, que define quais pinos serão entrada ou saída, deve ser setado para 1, pois queremos que o GPIO.F0, que é onde o AN0 está, seja uma entrada. Confirmando isso no datasheet, vamos dar uma busca aqui por TRIS-IO, e vamos até a tabela só para confirmar. Já demonstramos em outras aulas, mas sempre é bom relembrar. E aqui temos o GPIO também. Vejam que o TRIS-IO tem 8 bits, 7 e 6 não estão implementados, e os demais são as nossas entradas ou saídas. O TRIS-IO 0 é o bit menos significativo, e lembrando que setando para 1 é configurado como entrada, exatamente como está especificado aqui. Vamos inicializar todo o GPIO em 0. Inicia tudo em low, e vamos entrar no loop infinito, com o comando while. E aí no loop infinito vamos fazer a leitura AD, e vamos criar uma variável do tipo inteiro. Vamos chamar de leitura, e podemos inicializar ela em 0. E aí vamos entrar com o comando ADC READ. Vamos atribuir a função ADC UNDERLINE READ, de quem? De 0, que é o AN0. Rapidinho aqui no help do micro-C. A função ADC READ é exatamente a que lê as entradas analógicas. É uma função nativa aqui do micro-C. E aí vejam que no próprio protótipo dela já temos a dica de como utilizá-la, pois é uma função que retorna um inteiro. E aqui atribuímos o canal AD que queremos. Então sempre utilize a ADC READ. E aí tem exemplos de aplicação, eu sempre recomendo uma leitura no help de qualquer software que você for utilizar, pois é o manual de instruções do programa. Agora que temos o valor AD salvo nesta variável leitura, fica muito simples implementar uma lógica que vai acender os LEDs em sequência. O nosso famoso laço de condição IF. IF leitura maior que 0, vamos colocar. Vamos iniciar assim. Queremos que D1 esteja em nível baixo, D2 também, D3 e o D4. Ou seja, estamos iniciando todos os LEDs desligados. Estão conectados ao PIC em modo Current Sourcing, portanto, quando enviarmos nível baixo, na respectiva saída o LED será desligado. Leitura maior que 0, eles iniciam todos desligados. Como vimos na aula passada, um conversor AD de 10 bits, já analisamos no datasheet do 675, inclusive, que o seu conversor AD é de 10 bits, temos 2 elevado a 10 em resolução, que é igual a 1024, como o 0 entra junto na contagem, temos um valor máximo do conversor AD de 1023. Vamos dividir em 5, que daí dá os espaços certinhos para que os LEDs se acendam em uma sequência linear. Então, dividido por 5, dá 204,6. Então, a cada 204 valores do ADC, um LED vai se acender. Aí, acredito que fica bem simples e vai ficar bem bacana de enxergar isso também. Portanto, se a leitura é maior que 204, D1 é igual a 1. Acendemos D1. Se a leitura é maior que 204, mais 204, vamos somar aqui, 408. Vamos acender D1 e D2. Leitura maior que 408, mais 204 é 612. Vamos acender D1, D2 e D3. E leitura maior que 816. Teremos os 4 LEDs acertos. Aqui, encerro o loop infinito. Vamos ainda colocar um delay para a atualização das leituras de 100 milissegundos. Taxa de atualização do ADC. Vamos compilar. Nenhum erro detectado. Vamos testar isso no ISIS. Já carreguei o código dentro do microcontrolador. É só dar um play. Temos zero na entrada D. Nenhum LED se acendeu. Vamos mudando aqui o nosso potenciômetro. E vamos observar o acendimento em sequência dos LEDs. Vejam que acima de 1 volt temos D1 aceso. Acima de 2 já o D2 se acendeu. Acabou que ficou mais ou menos certinho. Mas isso é coincidência, vamos dizer assim. Futuramente vamos aprender a utilizar estes conversores AD para implementar voltímetros, amperímetros, ohmímetros. Aí sim vai ficar ainda mais interessante. Vamos ver. Acima de 3 temos o terceiro. E aí um pouco acima de 4 todos os LEDs estão acesos. Significa que o nosso código está funcionando. Baixando a tensão aqui no potenciômetro, os LEDs irão se apagando em sequência também. E aí está o código funcionando no simulador. Vamos agora testar no laboratório. Gravar o microcontrolador PIC e verificar o funcionamento na prática. Venha comigo! O circuito está aqui ligado. Vejam que ele é bem simples, bem reduzido. Como já demonstramos no ISIS. O nosso microcontrolador está aqui, o PIC 12F675. Lembrando de colocar um capacitor de desacoplamento de 100 nanofargo entre os pinos de alimentação. Temos os LEDs com seus resistores de 220 ohms. Utilizamos estes LEDs verdes aqui, que estão conectados às saídas do GPIO. E aqui está o potenciômetro já ajustado na tensão mínima. Vamos verificar agora o acendimento em sequência dos 4 LEDs. O circuito já está ligado em 5 volts. Então, movendo o potenciômetro, temos o primeiro LED aceso, mais um pouco temos o segundo, terceiro e o quarto. Ou seja, o nosso conversor AD está funcionando perfeitamente aqui no circuito e já nos gera um efeito bem bacana, pois os LEDs acendem e apagam na sequência, à medida que vamos variando a tensão. Podemos, por exemplo, substituir este potenciômetro por alguma espécie de sensor, de repente um sensor de temperatura e aí ele indica o nível de temperatura que temos aqui no ambiente. Aí está, são diversas ideias que você pode implementar aí com este circuito, este projeto do curso de microcontroladores da WRKids. Então, este foi mais um vídeo do curso de microcontroladores PIC aqui no seu WRKids Channel. Como sempre, clique em gostei e compartilhe com todo mundo este conteúdo, que isso nos ajuda pra caramba. Se é novo no canal, clique em se inscrever, para não perder nenhum vídeo, nenhuma promoção e nenhuma novidade da WRKids. Lembrando que temos vídeo praticamente todo dia, estou esperando você em nossos outros vídeos, nossas outras séries semanais. Então, confira as nossas playlists e não perca nada. Me siga nas demais redes sociais, curta nossa página no Facebook, Instagram, Twitter, Vine, estamos publicando regularmente coisas interessantes por lá também. Por hoje é isso, muito obrigado por assistir, como sempre, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids, robótica sem obstáculos.